Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo 2018. Vamos lá, como sempre, a leitura da questão. Acompanha comigo. Considere o seguinte botão, presente na guia Página Inicial do Word 2016, versão em português, em sua configuração padrão. Por meio dele, pode-se adicionar espaçamento. Letra A. Antes e depois de parágrafo apenas. Letra B. Entre linhas de parágrafo, bem como antes e depois de parágrafo. Letra C. Antes de parágrafo apenas. Letra D. Depois de parágrafo apenas. E a letra E. Entre linhas de parágrafo apenas. E aí, pessoal? Primeiro vamos descobrir onde nós encontramos esse botão e qual o nome dele. E aí depois a gente vê o que ele faz. Acompanha, eu tenho um texto aqui no meu Word 2016. Aqui na guia Página Inicial, dentro do grupo Parágrafo, é que nós encontramos esse botão. Que nós vamos chamar de Espaçamento de Linha e Parágrafo. É o nome do botão. Espaçamento de Linha e Parágrafo. Se eu clicar, por exemplo, no primeiro parágrafo. E clicar nesse botão. E pedir para alterar o espaçamento entre linhas. Eu poderia escolher o espaçamento entre linhas 1,5. Espaçamento entre linhas duplo. E aí percebe que com isso eu alterei o espaçamento entre linhas deste parágrafo. É um recurso. Então quer dizer que esse botão pode ser usado para alterar o espaçamento entre as linhas, entre linhas do parágrafo. Vou voltar como estava antes. Colocando novamente aqui um espaçamento entre linhas. Vamos colocar aqui de 1,15. Agora eu gostaria de pegar esse segundo parágrafo aqui. E alterar o espaçamento que existe antes desse parágrafo. Percebe que quando eu clico nesse botão Espaçamento de Linha e Parágrafo. Aparece uma opção chamada Adicionar Espaço Antes. E aí eu cliquei. E de fato ele adicionou um certo espaço antes do parágrafo. Clicando de novo eu posso remover esse espaço antes. Ou ainda remover o espaço depois. Posso depois também remover agora o espaço antes de novo. E aí eu percebo que assim que eu removo ele passa a constar lá como Adicionar Espaço Antes e Adicionar Espaço Depois. Além disso, se eu clicar onde diz Opções Espaçamento de Linha. Ele abre a caixa de diálogo parágrafo da qual eu posso definir qual o espaçamento entre linhas desejado. Simples, 1,5, duplo. Vamos imaginar que eu deixo simples. E qual o espaçamento que existe antes e depois do parágrafo. Vamos supor, eu boto o espaçamento antes aqui de 20 pontos e espaçamento depois de 20 pontos. E dou OK. Aí percebe que ele alterou o espaçamento que existe entre os parágrafos. Posso aumentar ainda mais. Cliquei aqui, novamente opções de espaçamento de linha e parágrafo. Vou botar um espaçamento antes aqui de forma exagerada. 40 pontos vamos botar. Espaçamento antes. E aí alterou ainda mais o espaçamento que existia antes desse parágrafo. Portanto, agora, voltando na questão, o que nós podemos dizer sobre esse botão? Será que pode-se adicionar espaçamento antes e depois do parágrafo apenas? Não, porque pode ser espaçamento entre linhas também. A letra B, entre linhas de parágrafo, bem como antes e depois do parágrafo. Perfeito. São as três coisas que eu posso fazer através desse botão. Alterar o espaçamento entre linhas do parágrafo, bem como o espaçamento antes e depois de parágrafo. Letra B de Brasil, a resposta correta. A letra C está errada porque disse antes de parágrafo apenas. Não pode ser depois, pode ser entre linhas. Letra D, depois de parágrafo apenas. Não pode ser antes, pode ser entre linhas. E a letra E disse entre linhas de parágrafo apenas. Não, pode ser também depois do parágrafo ou antes do parágrafo. Então, resposta completinha mesmo. A letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Questão sobre o Word 2016. Isso vale para as outras versões do Word também, não só para essa, mas foi interessante perceber. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, peço, não esquece, marca gostei. Também deixa comentários ali indicando se gostou do vídeo. Coloca também dúvidas e sugestões para que a gente possa produzir aulas mais direcionadas de acordo com a necessidade e as dúvidas de vocês. Ok? Ajuda a compartilhar também o vídeo e divulgar o canal para que a gente consiga alcançar mais inscritos e publicar mais aulas aqui, como sempre. Espero vocês na próxima aula, então. Um grande abraço e bons estudos. Vamos lá. Obrigado.